Os dedos passeiam pela areia, enquanto a música dá o ritmo e a leveza necessários para cada movimento. Em poucos minutos, o desenho se revela. A gente pode até simular o movimento sem a música, mas não vai ter aquela naturalidade, aquela alma, por assim dizer. Então o que a gente tem nas batidas da música em algum momento, eu posso converter isso em movimentos na minha mão, onde dá a impressão de que está sendo quase que um balé, seguindo o ritmo da música. O trabalho do artista visual ferência Delton Rios começou em 2004, inspirado no talento de um coreano que ele descobriu na internet. Desde então, Delton vem aprimorando a técnica e conquistando plateias em todo o país. Na rede, os vidas com suas obras já ganharam milhares de acessos, como este aqui, da campanha Antidrogas, promovida pelo Ministério Público do Distrito Federal em 2011. Tinha que ser representado com algo que parecesse cocaína. O que usar? Depois de vários testes, chegamos ao resultado final e foi feito com açúcar de confeiteiro. Esse açúcar tem algumas dificuldades técnicas que, em comparação à areia, seria muito mais complicado. Fomos vencendo aos poucos. Uma delas é que o açúcar derrete. Então, com a própria oleosidade da mão, ele vai derretendo e vai segurando mais na mão. E vai se comportando cada vez de maneira mais diferente na mesa. Então, a gente riscava ali, não era com a mão. Algumas pessoas pensaram que a gente riscava com o dedo, não era. Tinha um pedacinho plástico de um garfo descartável, modelado, que estava por debaixo do meu dedo e eu ia riscando aos pouquinhos. O interesse pelo desenho sempre esteve presente na vida do artista. Antes mesmo de se render à areia, Delton já utilizava a técnica do grafite para representar o seu olhar sobre o mundo e sobre as pessoas. Aqui, a exigência com o tempo é diferente, tanto na confecção como na durabilidade do trabalho. Ao contrário da areia, depois de pronto, não se apaga. O grafite, a gente tem o papel como mídia e como material artístico o lápis. É uma mídia seca, uma mídia dura, não tem essa maleabilidade que a areia tem e os resultados são completamente diferentes. Alguns artistas, para alcançar o estilo hiperrealista, demoram dias. Eu consegui aperfeiçoar para uma questão de horas e, ainda assim, é apenas um cenário. A gente está falando aí de apenas uma imagem. O trabalho com areia, não. O trabalho com areia está em constante modificação. Ele vai mudando à medida que a gente trabalhar o tema, desenvolver os desenhos. E pode chegar até, eu vou chutar aí 15, 20 desenhos em coisa de 10 minutos. É preciso também entender o que diz a areia, conversar com ela. Quase que uma comunicação direta com a areia, com os ouvidos, com os ouvintes, com os espectadores, com o que está acontecendo ali na mesa. Tudo está integrado. Mas, volto a dizer, tem muita técnica envolvida para que pareça ser uma coisa altamente natural. A mesma técnica pode ganhar proporções ainda maiores. Neste trabalho, o grão de trigo substitui a areia para contar a história de uma fábrica de pães. O cenário é preparado com detalhes, e o resultado, surpreendente. O grande desafio para quem faz a arte sobre areia é o desapego. É desenhar, mudar de ideia no meio do caminho, mexer com o público e deixar a arte gravada na memória. Missão que Delton faz questão de continuar. Nós estamos fazendo com que essa estrada tenha um rumo certo, tenha um final feliz, por assim dizer. De repente nem tem final, né? De repente aí a gente vai seguir mais para frente e não consiga uns horizontes desconhecidos ainda. E é assim, deixando o vento soprar o próprio caminho, que o artista da areia transforma a vida no balé de mãos. De repente, a gente vai seguir mais para trás. Música 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 O que é isso?